E aí MCG4, é o som da pegaração papai Olha o mundo com a espelha Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido Estrela, tô som A 18ª é um sucesso atrás do outro Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A prazeria é daquela se não batalete Nós é foda demais Nós curte, cê pira, cê envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete, nós foge, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do pirote Meu Deus, aqui sorte, nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ele é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Que faz acontecer E quando vir nós já viram O resto você vai ver Você está curtindo o CZ Vol. 21 Estrela do som A 18ª de Teresina Piauí A 18ª de Teresina Piauí A 18ª de Teresina Piauí Sou o rei do virote, meu Deus, ai que sorte Mas é foda demais E se nós juntar no início da noite É vinte e quatro por dois Sai do mundo conspirando É que você vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa Eu sou um vício, conspirar e vamos engano Vem no silêncio Mas é foda demais Mas é foda demais É um sucesso atrás do outro Mas é foda demais Estrela do som A trezo e oitona É um sucesso atrás do outro É um sucesso atrás do outro Você está curtindo o CD volume vinte e um Estrela do som A trezo e oitona de Teresina Biauí A trezo e oitona de Teresina Biauí E um sucesso atrás do outro Foi um sucesso atrás do outro E um sucesso atrás do outro E um sucesso atrás do outro Mas é foda demais For o outro E um sucesso atrás do outro Para o outro Tchau. Estreva do som, a dezoitona, peso e igualidade, que agita sua festa. Estreva do som, a dezoitona. Estreva do som, a dezoitona.